Fala, meus poliglotas! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Inglês do Tio Sam. No vídeo de hoje, vou passar uma regrinha ali bem bacana, que é a diferença do less e do fewer. Alright? Então, vamos para o vídeo depois da vinheta. Bom, pessoal, é o seguinte. Tanto fewer quanto less significam menos, ou seja, o oposto de more. Em inglês, quando nós dizemos que temos mais de alguma coisa, ou queremos mais de alguma coisa, nós usamos a palavrinha more. Alright? Só que é o seguinte. Já quando nós vamos dizer que queremos menos de alguma coisa, ou que há menos alguma coisa, nós temos que usar estas duas palavrinhas aqui. O fewer, que quer dizer menos, quando nós temos coisas contáveis. Então, por exemplo, pessoas, computador, carro, casa. Ou seja, objetos contáveis. E nós usamos o less para coisas incontáveis. Por exemplo, a palavra barulho. Então, se eu for falar menos barulho, vai ser less noise. Então, por exemplo, tem uma frasezinha que eu vi que é a seguinte. You'd have, vou deixar ela aqui. You'd have fewer mice if you had a cat and less noise. You'd have fewer mice if you had a cat and less noise. Alright? Ou seja, você teria menos ratos. Já vai uma dica aí para vocês. A palavra rato em inglês é mouse. O plural de mouse é mice. Alright? Mice. Tá aqui. Então, você teria menos ratos se você tivesse um gato. E menos barulho. Ok? Então, reparem que é o seguinte. Quando eu tenho menos algumas coisas, né? Coisas contáveis, como casas, árvores, whatever. Você vai usar o fewer. Se você for dizer que você tem menos carne, por exemplo, menos arroz, né? Menos barulho. Ok? Aí, nesse caso, você vai usar o less. Ok? Pessoal, um vídeo bem curtinho. Ali, uma informação bem bacana. Muita gente comete esse erro aí. Confunde o less com o fewer. Até mesmo nativos da língua. É muito comum você ver pessoas falando errado, trocando o less pelo fewer. O oposto não acontece. É mais o less. Pessoas usam muito o less no lugar do fewer. Alright? Pessoal, that's all for today. Don't forget to like this video. Alright? Comment down below if you have any question. And pass it on to your friends. Alright? And that's it. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye. E aí E aí